Chega mais perto, vai quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, quero tudo e fala Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te beijar e fugir na hora errada Me entenda, melhor saída Tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver Mas se quer amor, mas se quer amor Oi, pegada Esse é o pegada